Eu não vou acusar a Anitta de ter crescido lá fora por isso, porque ela já vinha forte daqui de dentro. Ela já tinha se tornado uma expressão aqui dentro. Na América Latina, inclusive. E aqui dentro do país, né? Sim. Então, mas pode ter ajudado bastante. E ajuda realmente. Mas também não quer dizer que ela ia nas festas e tudo mais. Ela tinha que fazer aquilo que a gente começou no papo aqui. Sim. Segura o bet. Tem as melhores odds. E pra você, que é do Rio ou de São Paulo, tá doido pra ir no show do... Como é que é o nome? É Bruno Mars, né? Galera, tá rolando uma promoção imperdível. Clica nesse link que tá aqui embaixo. Faz lá o seu depósito de 50 reais. Faz a fezinha lá. Brinca. Não usa o dinheiro que você vai usar com coisas importantes na sua vida. Não usa o dinheiro de se divertir lá. Porque, enfim, se você perder não vai fazer diferença. Se você ganhar, pode ser que você se divirta um pouco mais. Não é isso? E você pode concorrer a ingresso pro show do Bruno Mars no Rio e em São Paulo. Claro que vai depender da época que vocês vão ver isso aí, né? Vocês vão ver daqui a um mês, o Bruno Mars já até foi embora. Então não adianta. Então corre lá. O link tá aqui embaixo. Não perde. Pra finalizar, né? A questão do dele. Os brasileiros que estiveram na festa, né? A Anitta, por exemplo. Acho que é... Vamos fazer uma ressalva. O Nalda a gente não sabe, né? A Anitta, eu tô te falando. Tem lá a live dela com o cara. Mas os seguidores que vieram acabar com a minha vida no Instagram, disseram que ela nunca foi no Fricoff. Não, Fricoff, eu tô... Não falei Fricoff. Mas ela foi na festa. Foi na festa e disse que foi uma loucura. É. Não foi? Foi. Palavras dela, a boquinha dela. Palavras dela. Não tinha dublagem, não era inteligência artificial. Não era. Mas até que ponto você... Você gosta de inteligência artificial, tá acabando. Vamos pra qualquer coisa que eu falar aqui, a gente fala que o vídeo tem inteligência artificial. É, pronto. Fala assim, o Barba é um safado que gosta de inteligência artificial. Não falei isso. Não, fala que eu sou um bonequinho de inteligência artificial. Fala que eu sou gay de esquerda, meu negócio é freixo. É, é isso aí. Não, mas é assim, da Anitta, até que ponto você acha que ela sabia o que acontecia depois? Qual que você acha a sua opinião sobre a presença da Anitta nessas festas? Porque também tem gente, e eu acho que é errado, mas também tem gente que acusa a Anitta de ter crescido muito ali, às custas dessas presenças que ela fazia e tudo mais. Presença sem ir nas festas, né? Tô falando, não é presença VIP. Ela era convidada e comparecia. A gente já tem que ir, né, cara? Tem que ir. Tem que ir, não tem jeito. Não no free coffee, mas... Ó, eu não vou acusar a Anitta de ter crescido lá fora por isso, porque ela já vinha forte daqui de dentro. Ela já tinha se tornado uma expressão aqui dentro. Na América Latina, inclusive. E aqui dentro do país, né? Sim. Então, mas pode ter ajudado bastante. E ajuda realmente. Mas também não quer dizer que ela ia nas festas e tudo mais. Ela tinha que fazer aquilo que a gente começou no papo aqui. Sim, sim. O que eu questionei da Anitta foi se ela tinha conhecimento disso em algum momento, que ela tivesse falado alguma coisa. Não só ela, mas os outros também. Ah, por que você não cobrou dos outros? Porque o vídeo que eu assisti foi da Anitta. Entende? Gente, se eu estivesse assistindo um vídeo da Gisele Bündchen, do Leonardo DiCaprio. A Gisele não, que não participou. Mas o Leonardo DiCaprio conversando com ele. Ele falou, as festas do dia, ele ia contar isso aqui, morre aqui. Eu ia falar, por que que o Leonardo DiCaprio não falou isso? Isso. A gente ia fazer a mesma cobrança. O que eu acho da Anitta é que ela caiu no gosto popular. Mas por que o pessoal te atacou na internet, o pessoal dela? Porque eu virei e falei que ela, naquela live ali com ele, ela falava que tinha se fufu na festa. E ele falou, não se preocupe com o que acontece nas festas de Didi. Morre aqui na festa. Então, demonstrava que ela se deu muito mal numa das festas dele. E ela continuava rendo e feliz e contente, como se não tivesse acontecido. Então, por uma responsabilidade social, se ela tinha ou não a obrigação de falar. Porque moralmente, eu acho que ela tinha que falar. Também acho. Eu acho que moralmente, pela expressão que ela tem... Depois do que aconteceu, eu acho que ela tinha que falar. Meu amigo, foram assim, foi quatro segundos e a notificação do... Três notificações no Instagram. No mesmo vídeo. Eu nem questiono nada mais. Porque eu já fiquei tanto tempo na penumbra no Instagram. No caso do Anderson. Que eu... Teve um momento... Não, teve um momento contra o Boninho. Num... O que que tu fez com o Boninho, cara? O Marcos... O Big Brother lá, o Marcos Harter, que era o do... Não posso nem falar isso aqui, não. Porque as pessoas mais possuídas do Twitter são os seguidores dessa menina, a Emily. A Emily veio aqui, não veio a Emily? Ah, não, não veio não. Não, pelo amor de Deus. Se tivesse falado isso comigo antes... Ganhou? Ela ganhou o Big Brother. Eu não sei, teve uma menina que ficou insegura no Big Brother. Ela ganhou o Big Brother. O Marcos Harter era aquele médico, o cirurgião plástico, que foi expulso do Big Brother, porque segurou no braço a garota. Uma... Eu estava... Eu tinha um podcast que não era podcast, na época, que não existia esse nome, podcast. Sim. Chamado Três na Roda. Já era esse formato. Que, na verdade, eu sou pioneiro com a Kátia Paganotti. Ah, Emily era útil. Emily era útil. A Kátia Paganotti e a ex-Paqueta, a gente foi pioneiro com o lance de podcast. A gente foi visionário. A gente gravava um programa estilo podcast, que a gente trazia convidados e conversava, ao ar livre, lá na mureta do Leme, no Espeto Carioca. Que bonito. É. Isso lá em 1900 e bolinha. Mentira. Lá em 2000 e bolinha. E a... Juro, eu chamava Sofreud o nome do nosso programa. Está na internet, Sofreud. Legal. A gente entrevistou a Xuxinha, que é aquela Xuxinha do Sinal. Entrevistamos um stripper que ficava dançando, tirando a roupa na nossa frente. E o programa era bem legal nesse mesmo. Não deu para dar continuidade do programa não, por causa de verba. Ah, tá. Nesse caso. A gente só ganhava linguiça e cerveja. A gente passava... É, linguiça. Não, paga em linguiça. Linguiça, linguiça artesanais e cerveja. Cerveja e cerveja portou pouco, né? Muito pouco. Quando eu vejo esse pessoal... Ah, eu cantava por uma pizza. Eu fazia o programa com uma cerveja e uma linguiça. E o engraçado é que eu não bebo, Rafa. E no programa eu tinha que meter a cerveja para dentro para falar que a cerveja... É, como que eu não vou falar o nome da cerveja? Mas ela falava... Boat Boudger. Um negócio assim, o nome da cerveja. E eu enchia a cara. Então, assim, a Kátia... A Kátia pintava e bordava comigo, porque eu ficava muito bêbado. Ela botou... Bêbado fácil, né? Eu não meia da Murilo do Leme, no Espeto Carioca, no Lounge, tudo montado, tudo bonitinho, com luz, iluminação... Era tudo muito perfeito. Eu era muito bêbado. Um cara, um stripper, tirando a roupa em cima de mim, sabe? Sabe aquele garoto? Sei, sei. Tatuou a minha bunda, beijou a minha bunda ao vivo, assim, no programa. Porque eu ficava muito bêbado. Era tipo um fricófio. Era um fricófio do Beto. Fricófio do Beto. Sem toda a sujeira que ainda há de aparecer. Então era o white party. Era o white party. É, uma coisa mais... Uma coisa de banho. Uma coisa mais de banho de areia. É muito engraçado. E aí, cara... Mas por que eu falei tudo isso? Porque eu ia para algum lugar. Porque você falou que... É a Covid. Três Covid. Eu fiquei assim... Você pegou Covid? Eu tomo remédio para isso. Não, você estava falando... A gente estava falando sobre a questão da Anitta, né? Aí eu fui para o... Podcast? Para o podcast para falar... Eu não sei o que estava passando na sua cabeça. Em que parte, Samuel? Lembra aí. Na verdade, se eu não falar muito rápido, eu esqueço. Entendi. Mas depois eu volto. Tipo, amanhã eu vou lembrar disso lá em casa. Você e a Kátia lançaram o primeiro podcast. Sim, mas por que a gente lançou o primeiro podcast? Por que eu entrei nisso? Meu Deus do céu. Por causa de linguiça aí? Não, linguiça e cerveja. Você botou cerveja em mim? Não. Ah, cara. Vamos lá. Eu perguntei por que os fãs da Anitta atacaram tanto. Aí foi por conta disso que eu falei para a Anitta, que se ela tinha a responsabilidade moral ou social. O que ela tinha que fazer? Atacaram demais. E aí, está muito difícil voltar lá, porque eu não estou conseguindo voltar. Efeito borboleta. Sabe o que? Ai, meu Deus do céu. Passa essa e se eu lembrar no meio do negócio eu interrompo. Está bom, está bom. Está bom, está bom. Vamos passar. Está rolando o clube de membros aqui do canal, está bom? A gente está fazendo um sorteio. Para quem gosta de futebol, tem a camisa do Flamengo legal para caramba aqui que a gente está sorteando. Para quem não gosta de futebol, cara, e se ganhar o sorteio... Ah, eu não quero a camisa do Flamengo, eu quero outra camisa de outro time. A gente manda. Ah, não quero a camisa de outro time, eu quero... Pô, a gente dá o Pix. Só vira membro aqui. Tem o link, que é o segundo link na descrição. Através desse link vocês conseguem virar membros, mesmo se o botão de Seja Membro não estiver apto, né? Aparecendo aí. Curso do IPT Jordan, YouTube sem aparecer. Para quem quiser ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não. O IPT Jordan é um YouTuber que tem só no canal principal dele mais de 13 milhões de inscritos. E ele ensina passo a passo como fazer dinheiro no YouTube aparecendo ou não. Esse curso é YouTube sem aparecer, mas ele ensina também você aparecendo, você querendo aparecer. E o quarto link é o Mercado Livre. Também é uma camisa do Flamengo. Para quem for Flamengo, gostar de futebol, quiser. Mas assim, não precisa ser necessariamente essa camisa. Vocês podem comprar qualquer coisa no Mercado Livre. Chega rápido e através desse link, você comprando por esse link, você também dá uma força aqui para o canal.